Eu já fugi de dentro do inferno As risas no meu corpo mostram quem sou Troquei minhas correntes por amor Rasbei minha cabeça e me tornei o credulso Sem mitologia greca romana Jogo no time da vida real, pelos bairros e manas Essa vida é foda, muita gente se engana O Deus fala que odeia, o demônio fala que ama O máximo da fama Eu pulo por cima dos maiores problemas Um jogo de dama Não ligo pra clana Pra que eu nunca vejo pra ser fúria espartana Cada gota de sangue que eu derramo na terra marco vidas de pessoas Agora meu grito ecoa Chamas de pessoas mas eu magoei pessoas boas Meu passado parou de me machucar há muito tempo mesmo assim eu não mereço essa coroa Nada que eu fiz foi a dor Eu já fugi de dentro do inferno As risas no meu corpo mostram quem sou Troquei minhas correntes por amor Rasbei minha cabeça e me tornei o credulso Meu filho vai ter tudo o que eu não tive Se é possível muito mais Te mostra pra quais razões o homem vive Seja guerra ou paz Te mostra todas as minhas cicatrizes olhando que o mundo é capaz Esse herói de esparta cheguei errou nas costas só acerta quando vira pai Sempre tem que ser assim Eu vou fazer por ele o que não fizeram por mim Estima e toma pra cada dessa vida vai se Arranquei rica na cabeça dessa e tá sozinha A lágrima deu seu pelo meu rodão Mas encarei o mundo de cabeça erguida Um dia seremos lembrados como deuses dessa mito Eu vou no limite entre o inferno até o céu Quando se vive em prol de dinheiro só enxergamos papel E se eu não filmei hoje qualquer um pode jogar espelho E se eu não fit não se convide pro solo do Gabriel Eu já fugi de dentro do inferno As risas no meu corpo mostram quem sou Troquei minhas correntes por amor Raspei minha cabeça e me tornei um redor 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 Redor